olá pessoal muito bom dia eu estou de volta com mais um vídeo mostrando aqui esses porquinhos novos tá com pouco dia que eles nasceram essa daí é a mãe deles e tá ficando bem bacana aqui o chiqueiro dos porcos tá sendo reformado esse lado aqui já foi rebocado veja aí e agora tá tá rebocando essa outra parte aqui veja aí como tá tá ficando o chiqueiro dos porcos muito bacana os comedor deles aí ó é meu amigo é reforma do chiqueiro dos porcos vai ficar bem bacana mesmo veja aí e aqui ficou um espaço muito grande bastante legal mesmo e aqui está o reprodutor um pouco muito bom um tamanho muito espetacular é meu amigo o negócio aqui é bacana e tem esses outros ali ainda que vai ser reformado vai ser todo reformado e um caixinho de mamão aí para os porcos veja aí ó eles mamando que bonitinho é bom e o meu dinheiro é bom e tá gente dando aí para eles mamaram é bom e vai muito bonito né pessoal oi é meu amigo se você gostou do vídeo se inscreva deixe o seu like se puder se você puder compartilhe com seus amigos, tá ok? e é isso valeu e até a próxima se Deus quiser